Queridas amigas, queridos amigos, o presidente Bolsonaro editou no dia de hoje, Dia Nacional da Assistência Social, uma medida provisória que irá viabilizar o pagamento de no mínimo R$ 400 a todas as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Esse pagamento será efetuado no calendário regular do programa, que terá início na próxima sexta-feira, dia 10. Isso é fruto de um esforço coletivo, onde fica aqui o nosso agradecimento ao Congresso Nacional, em nome dos deputados e senadores que perceberam o momento importante que o Brasil está atravessando, onde a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos dela ainda perduram, em especial entre os mais pobres. E ao presidente Bolsonaro, que desde o princípio está determinado em ajudar os mais necessitados no Brasil. Muito obrigado.